Olá, belas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma cartola de Eva para centro de mesa de festas. Como vocês sabem, eu estou na preparação para fazer a festa do Bernardo, que vai ser no tema Circo do Mickey. E aí eu resolvi fazer a cartola como centro de mesa. Eu vou complementar, colocar umas coisas a mais, mas no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer a cartola e depois quando eu montar na festa eu mostro a foto para vocês, tá bom? Porque como eu vou usar o balão de hélio e aí não vai dar para montar agora, depois eu mostro o resultado final. Mas hoje nós vamos precisar de quê? De folha de Eva com purpurina. Então eu usei essa folha preta, usei uma folha vermelha e usei uma folha amarela. Da vermelha e amarela eu comprei uma só, da vermelha duas, da amarela uma. E essa daqui vai depender de quantas cartolas você quer fazer, tá bom? O primeiro passo é você cortar todo o material. Então eu já deixei, ó, tudo cortadinho, separadinho, para depois só montar, tá? Então você, essas três cores de Eva, você vai precisar de cola para EVA. Essa aqui é a cola de silicone líquida, que dá para isopor, papel, vidro, EVA e tecidos. Mas você também pode usar cola quente. E tesoura e régua. Então é só isso que a gente precisa e agora vamos montar. Como eu falei, eu separei primeiro todas as partes, cortei tudo, para depois começar a montar, tá bom? E o primeiro corte que a gente vai fazer é esse daqui. Eu peguei a folha e botei ela deitada na horizontal e aí eu já aproveitei esse comprimento da folha, que é de 40 centímetros, para fazer aquela parte maior, tá? Então, ó, eu tenho a lateral da folha inteira, você não precisa cortar nada, e aí você só vai medir 15 centímetros, tá? Então eu medi aqui 15 e cortei de 15 em 15 centímetros para fazer essa parte aqui. A segunda parte vai ser o círculo, que é a base da cartola. Eu usei um pratinho de sobremesa para poder fazer essa circunferência perfeita, mas ela tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Então 20 centímetros de diâmetro que você vai cortar na folha e eu botei um prato virado de cabeça para baixo para facilitar. Eu vou usar também essas partes aqui vermelhinhas para poder fazer a fita da cartola. E aí eu também usei o comprimento da folha para não precisar dar outro corte, né? E aí eu cortei 3 centímetros e meio. Você pode deixar mais fina ou mais grossa, mas eu achei que 3 centímetros e meio ficou o tamanho ideal da faixa. Como é circo do Mickey, se você for fazer só circo, aí tá fechado, né? Mas como é circo do Mickey, eu vou fazer aquelas bolinhas dos botões da calça do Mickey. Então eu cortei bolinhas assim, um pouco mais oval, né? Para poder colocar no laço e parecer, ó, a roupinha do Mickey, tá bom? Então você corta duas bolinhas para cada fita. E agora a gente vai montar, tá bom? Primeiro passo é a gente pegar essa parte de 15 centímetros e a gente vai marcar aqui na parte de trás, né? Sem brilho, 2 centímetros, tá? Essa é a parte que a gente precisa para dobrar para dentro da cartola e colar ela aqui para ficar bem firme e bem durinha. Então, ó, você vai marcar 2 centímetros e vai fazer uma reta com a régua, tá? Você pode fazer direto com a tesoura. Então você já vem marcando ele com a tesoura, tá? Como essa parte a gente vai virar para poder colar assim por dentro da... Calma aí. Por dentro dessa parte aqui, né? Vai ser uma parte que vai virar para colar por dentro. Você pode já vir com a tesoura aberta, né? E fazer aquele cortezinho assim, sem afundar muito para não cortar todo o EVA, mas dando aquela afundadinha para ele ter uma maleabilidade melhor, tá? Para dobrar melhor. Aí agora eu vou vir... Com a tesoura... Fazendo essa marcação assim. Agora eu vou marcar de 2 em 2 centímetros, tá? Então... 2... 6... 2... E aí, nesses lugares que a gente marcar, a gente vai cortar... Colar... Que vai ser a parte que a gente vai... Colar para baixo. Então agora a gente vai dar piquezinhos, ó. Até a nossa marcação de 2 centímetros. Aqui não precisa ser tão certo... Porque... Vai ficar para dentro. Prontinho. E aí, ó. E aí, ó. Vocês estão vendo a marcação que eu fiz com a tesoura? A gente já dobra. Vamos dobrar para dentro. Para poder dar aquela... Facilitada na hora de colar. Tá bom? Então, dobrei. Então, dobrei. Agora eu vou pegar a parte da base, né? Redonda. Você vai achar mais ou menos o meio. Então, você vê assim, ó. Tem 20 centímetros. O 10 é aqui no meio. Aí, você pega... É... 5 para cá. 5 para lá. Aqui é mais ou menos a área... Que vai ficar... É... Essa parte aqui, né? Sacola nessa parte aqui, ó. Para poder fechar... A lateral. Tá bom? Então, a gente vai fazer assim. E a gente cola aqui. Só você pressionar alguns minutinhos que ele já gruda. Depois que a gente fechou o círculo, né? Espera um pouquinho a cola secar. A gente vira todas as bordinhas. Estão vendo? Dessas abinhas. E aí, a gente vai passar a cola. A gente passa a cola em todas as abinhas. E depois, se precisar, a gente retoca. Então, é importante que as abinhas estejam dobradinhas. Porque senão vai ser meio ruim de virar. Aí, ó. Localiza o meio, mais ou menos. E aí, a gente vai colar. A gente vai colar essa parte toda para dentro. E vai pressionando por dentro. Aperta dentro assim, ó. Que aí fica mais firme. Tá vendo? Aí, ela já vai tomando forma. Agora, a gente vai vir com essa faixa, né? Para poder fazer o acabamento. Lembrando de fechar sempre a faixa na costura que a gente passou aqui. Né? Então, nesse altinho que deu do encaixe da folha, a gente deixa para encaixar aqui também. Tá? Outra coisa. Você passa... Pode passar na fita inteira, mas aí você passa mais aqui no finalzinho. Para unir as pontas. E aí, ó. A gente vai encaixar ela lá embaixo. E une as pontas aqui. Agora a gente vai pegar as duas bolinhas amarelas e a gente vai contra, né? Ao contrário daquela divisãozinha que ficou atrás, a gente vai achar a frente da cartola e vai colar. Então é só colocar um pouquinho de cola aqui. E encaixar. Mesma coisa com a outra. E fica lindo, né, gente? Então tem que esperar secar um pouquinho aqui, que tá fresco. Ver a altura. E aí é isso, gente. Esse é o resultado final da cartola do Mickey, né? Fica bem bonito. E o que que acontece? Você pode rechear com o que você quiser. Você pode botar... No meu caso, eu vou colocar pipoca. Então eu vou botar um saquinho de pipoca aqui dentro. Mas você pode colocar doces, pirulitos, até papéisinhos mesmo. E o meu, eu vou colocar um balão com hélio, tá? Então, esse é o balão. Ele é transparente e abre a cabeça do Mickey lá dentro. A gente vai encher no dia, por isso não dá pra mostrar pra vocês. Mas a gente vai inflar com hélio e vai botar uma cordinha vermelha, prendendo aqui assim. Vou colar com o durex ali dentro. E aí ele vai ficar flutuando assim na frente do... Em cima do coisa. E aqui dentro da cartola eu vou botar pipoca. Tá bom? Esse balão eu comprei no AliExpress. E ele é lindo, né? E aí é isso, gente. Eu ainda tô pensando em pendurar alguma coisa aqui. Botar uns papel crepom... Papel de seda, sabe? Cortado, fininho, pendurado. Pra poder dar uma cor também. Mas... Se você não me acompanha no Instagram, corre lá pra me acompanhar. É arroba KipeBela. Porque lá eu vou postar tudo do aniversário do Bernardo pra vocês. E... Os detalhes, né? Assim, as fotos dos centros de mesa, os detalhes eu vou postar por lá. Tá bom? Então vai lá me seguir e me acompanha que aí você vê o resultado final. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!